RQ Produções, meu parceiro, do Recoba, tamo junto Quando eu tô no bar esquecendo de tu, meu celular na mesa faz Mas hoje eu não te atenderei É que meu coração não tá vibrando mais Deixei no moto, não perturbe, é melhor Você não liga mais Você não valora a nota de duzentos reais Digo mensagem da minha reis Eu não li, não lerei Vou bloquear de vez É um coração, minhas leis Digo mensagem da minha reis Eu não li, não lerei Vou bloquear de vez Meu coração, minhas leis É que meu coração não tá vibrando mais Deixei no moto, não perturbe, é melhor Você não valora a nota de duzentos reais Digo mensagem da minha reis Eu não li, não lerei Vou bloquear de vez Meu coração, minhas leis Digo mensagem da minha reis Eu não li, não lerei Eu não li, não lerei Vou bloquear de vez Meu coração, minhas leis Eu não li, não lerei